Música O vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Bauru nesta sexta-feira, dia 11 de março, para a entrega das 22 casas do Conjunto Habitacional Vida Longa, aqui no núcleo José Regino. Bom, nesta manhã de sexta-feira, aqui em Bauru, fazendo a entrega de um condomínio para idosos, o Vida Longa. Um projeto importante do governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, que vai permitir a idosos de baixa renda ter um local digno para morar com atividades assistenciais da cidade. A Secretaria Municipal de Assistência identificou, dentre aqueles que são atendidos pela área, 22 idosos para morar nessas casas. Esse condomínio tem o objetivo de dar uma vida digna a esses idosos, além da moradia. Eles têm serviços assistenciais da Prefeitura e de cultura e lazer, para que eles tenham uma vida efetivamente digna e possam conviver com várias ações da Prefeitura dentro do condomínio. Essa é uma política pública recente no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, que já foi um país de gente jovem, hoje tem um país de população madura caminhando para ser um país de idosos. Então, nós temos que preparar as políticas públicas para essa população. E o Vida Longa vem ao encontro dessa nova demanda. Idosos que são dependentes, mas que são de baixa renda, que não tem mais, muitas vezes, o núcleo familiar montado e que passam agora a conviver nessas 22 casas com outros idosos, na mesma condição, e passam a ter uma vida digna. Tem um projeto que chegou para Bauru em 2019, né? E com a gente aí ficou a missão só de acompanhar, de fato, a obra, esse processo final. E agora, reunir a nossa equipe de assistência para poder atender esses idosos que passaram a ter um novo lar aqui, né? Então, eles foram selecionados de acordo com a vulnerabilidade, que não tinham vínculo com família até então. E selecionados são 22 casas no total. E agora a gente segue acompanhando com uma equipe que vai permanecer aqui para dar todo o suporte necessário, todo o apoio. A manutenção também fica por conta do município. Então, acho que é uma parceria junto ao Governo do Estado muito importante. O município tinha essa necessidade, o projeto é um ótimo projeto. Então, acho que unindo as duas coisas, a gente vai conseguir dar um retorno importante para eles, que é o que nos interessa mais, né? A gente tem que agradecer ao nosso Governo do Estado, que vem olhando com carinho para a cidade de Bauru. Esse programa iniciou lá com o ex-prefeito Gazeta, finalizou agora com a prefeita Suelen. Mas acho que é importante a gente dar dignidade para as pessoas no final das suas vidas. São idosos independentes, que têm uma certa autonomia, mas que estão em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes não tem ninguém da família, não tem um filho, não tem ninguém. E aí, poder vir morar num lugar desses, você traz dignidade para essas pessoas. A gente fica muito feliz, tem que agradecer o Governo do Estado, que tem cuidado da nossa cidade, tem trazido boas notícias, né? Falou do Hospital das Clínicas que vem logo adiante, Manuel de Abreu também, tudo agora para o segundo semestre, as nossas marginais também. Então, assim, nós só temos que agradecer esse apoio do Governo do Estado e a gente fica muito feliz de poder entregar isso aí para a comunidade de Bauru. E a estrutura é muito bacana aqui, né, vereador? Muito boa, todas as casas independentes. Nós temos, eu achei muito interessante, a campainha de alerta. Toda casa tem uma campainha de alerta, porque o que acontece? Aqui, apesar de eles estarem, né, de uma maneira autônoma, cada um tocando a sua vida, além de ter área de convivência, área aqui de churrasqueira, convivência, TV, o salão ali para confraternizações, tem essa questão, vai ter uma equipe aqui, né, do pessoal do Bom Pastor, durante todo dia, durante toda noite. Então, se o idoso precisar de alguma coisa, está passando mal, aperta a campainha que prontamente o pessoal vai fazer o atendimento. Então, uma estrutura incrível, a gente vê aqui placas fotovoltaicas no teto também para poder produzir energia. Então, a gente vê que é algo muito bem feito. Não é algo, ah, mais ou menos, né, o pessoal que está lá em situação de vulnerabilidade pode fazer algo de qualquer jeito, não. É um negócio muito bonito, então a gente só tem que agradecer mesmo ao Governo do Estado. O que o senhor achou da nova casinha aí? Deixa uma beleza, eu adorei. Já entrou lá? Entrei, eu gostei lá muito. O que o senhor gostou mais lá? Ah, tem tudo ali, tudo é bonito ali. Vai mudar um pouquinho de onde o senhor mora hoje? Ah, vai, vai mudar bastante. Eu moro muito longe daqui, moro lá na Avenida das Bandeiras, lá. E morar junto com o pessoal aqui, ter novos vizinhos aqui, como que é a expectativa? Ah, vai ser muito gostoso, hein? Aqui dá para ficar conversando, sentar nos banquinhos e falar, ter no papo. Vai ser muito bom, hein? André Godinho para a TV Câmara Bauru. Tchau. 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 Tchau.